E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de algo de estatua e defesa no canal. Estou trazendo aqui mais um vídeo top para vocês. Galerinha, eu usei esses dois novos códigos. Tem três novos códigos, um de unidade, outro dois novos códigos que vai te dar Stardust. Que no caso, você vai ficar com 500. Claro, basicamente eles pedem o requerimento, leva 60, mais 10 minutos no jogo. Mas isso aí você consegue rapidão. E vamos colocar esse código, depois eu vou estar falando sobre estes bugs aí, gente. São um bug secreto. Esses bugs não, esse bug secreto para você conseguir o Gilgamesh. Eu vou estar mostrando aqui para você nesse vídeo. E vocês já vão compartilhar, escrever no canal, ativar sininho. Vamos chegar a 80k, depois sem cair, vamos crescer muito. E galera, antes de começar este vídeo, eu quero falar da ESKP Story. Sim, gente, a ESKP Story é uma loja de robux muito top aqui no Discord. Gente, é 100% confiável. Como comprar é muito fácil, aqui explica tudo direitinho. E eu vou deixar o link desta loja aqui rapidão e entrega em 24 horas. Vou deixar na descrição e nos comentários do vídeo, beleza, gente? A ESKP Story é muito top. Por quê? Porque vende robux, bugs, gemas, blocos fruits. E conta de blocos fruits, aqui vende, ó, gemas. É aqui, é onde pede simuleiro, ó, 99. Que vocês, se você quiser gemas aí, vocês conseguem valores de gemas. Vende hugs aí de pet simuleiro, 99. E pet simuleiro X, o jogo tá meio fraco do pet simuleiro X, mas o pet simuleiro 99 tá top. E dá pra vocês comprar rapidão, muito rápido mesmo. Aqui no Huggies, você também pode comprar aqui os melhores Huggies aí também. E também, aqui, gente, a loja é entregue em 24 horas seus robux. Se você clicar aqui como comprar, você pode clicar aqui, ó, você clica robux, vai lá. Aí diz o valor, taxa sem taxa, sem robux, 3 reais, 500 robux, 15 reais e mil robux, 30 reais. Pode ser caro? Não, obviamente não, porque é entregue em 24 horas se você estiver precisando aí do seu robux rapidão. E a loja é 100% confiável de avaliações, tá vendo? Então, vamos entrar nessa loja e comprar rapidão. O link aí dessa loja vai estar simplesmente nos comentários e na descrição do vídeo. Vai lá, se não precisa comprar, entra lá e diz que veio por mim e compra aí. Porque vocês vão ficar surpreendidos com essa loja. Então, é isso, gente. Vamos pro vídeo, né? Então, vamos colocar aqui estes novos códigos aí pra vocês. O primeiro código vai te dar 400 Stardust e também 7000 gemas. Então, Emanuel Elisci2024. Não, é Nua Elisci2024, Emanuel. E Nua Elisci2024. Do jeito que está aí que está na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu notebook. Aí, beleza? Então, vamos lá, mais um código. Lembrando, este código vai te dar simplesmente 400 Stardust, Stardust, o que você acha melhor. E 7300 gemas. Então, é muitas gemas pra vocês conseguirem estes novos 6 estrelas, 5 estrelas que estão aí no jogo. E vai lançar mais personagens do Baner Z. Então, vídeo código 12312135. Este código vai te dar 100 Stardust, mas muitas gemas aí pra vocês. Então, eu foco só mais no Stardust, né? Então, dois códigos aí que vai te dar 500 Stardust. Aí você vai conseguir usar este código, esse bug agora, beleza? Como vocês estão vendo, está rolando evento de coisa, de evento de dias de namorada e muitas coisas aí. Voltou o evento também de simplesmente de torneio. Então, aqui o evento de torneio agora requer nível 40. Agora o evento de torneio está funcionando. Você só clicar em play e vocês vão conseguir pegar os personagens que vocês tanto querem, tanto desejam, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí agora usar o bug. Aqui, estes personagens aqui eu não preciso, porque eu quero o personagem 5 estrelas. Então, vamos em invocação especial, que aqui é o Gilgamesh e também a Shire Avenger. Assim que eu conseguir pegar, eu já vou trazer showcase pra vocês, né? Então, vamos lá, galerinha. O bug é o seguinte. Você ganhou 500 com estes dois códigos, beleza? Então, você só precisa de 450. Eu vou explicar mais pra vocês, assim, você gastar 150, mais 50 em um mundo, ó, vou explicar. Você só precisa ter 450, você gasta necessariamente, você vai fazer o quê? Você vai gastar 150 em um mundo, mais o giro grátis. Não conseguiu? Pula pro mundo, no caso, eu tô no mundo 1. Você vai e pula pro mundo 2, beleza? Tá no mundo 1, vai pro mundo 2, simplesmente sem ir pro servidor privado. Você tá no servidor público, vai pro mesmo servidor público, você vai andando e pula, e gira. E vai e pula pro mundo 2. Chegou no mundo 2, mais 150, giro grátis. Se você não conseguir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, ó. Se você não conseguir, gasta mais 150, mais giro grátis, no outro mundo. Volta pro mundo 1. E aí, você vai conseguir. Quer ver, ó, 450 de Stardust, você só precisa, beleza? Mas os giro grátis 3, dá 600, mesmo dizer, né? Mas você só vai gastar 450, porque tem um giro grátis. Então, é simples, ó. Vou trazer pra vocês, vou mostrar pra vocês que esse bug funciona. Tá um pouco bugado? Tá. Mas esse bug funciona sim. Claro, tem que ver que a sua mochila se está cheia ou vazia. Ó, eu vou clicar aqui em vocação grátis. Se eu não conseguir, eu já vou pro mundo 2. Tá meio bugado aqui. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo com o meu jogo? Pronto. Tá um pouco lento. Mas aqui eu vou clicar o mais rápido possível pra vocês entenderem. Porque vocês sabem que o banner Z, se você clicar muitas vezes no mouse, ele vai aparecer todos os personagens. Já aqui no banner especial, não. Ó, já consegui, galerinha. Será que é o Gilgamesh? Será que é o Gilgamesh? É o Organs Gold. Esse Organs Gold eu já tinha. Não é o personagem que eu necessariamente queria, mas já consegui um personagem aí. Não é o personagem que eu queria. Mas vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos lá, Marcos Drummond. Vamos lá, vamos. Chega o Tarva Alegre. Já pronto. Já consegui aqui. Já consegui gastar os 150 no malgito grátis. Vou correndo aí pro outro mundo. Vou de dois andando, ó. Andando. Todos os personagens César que eu consegui foi fazendo esse método aí. Esse método é incrível. Atualização veio com o nosso personagem? Veio. Mas aí vocês têm que pegar os novos mesmo. Por quê? Porque o Gilgamesh com certeza vai ser um meta. Super real. É a grade do dia dos namorados. Uma grade incrível. Será que é pra fazer o Gilgamesh? Tem muita coisa aqui interessante que eu vou mostrar pra vocês depois, ao longo da semana. Muitos vídeos top. Muitos vídeos incríveis. Muitos vídeos sensacionais. Vamos clicar aqui. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, gente. Aqui, pronto. Clica Sumo. Tá um pouco bugado. Tá um pouco bugado aqui. Vamos clicar em vocação especial. Vamos clicar aqui. Vamos gastar mais 150 Stardust. Mais um giro grátis. Ok. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos, Marcos Drummond. Rapidão. Porque tem que ser rápido. Pra o vídeo não ficar muito longo. Mas eu já... Como eu falo pra vocês. Eu com certeza vou mostrar pra vocês pegando esse personagem aqui. Vamos lá. Ó. Vamos lá. É porque é muito giro. Pronto. Gilgamesh, venha logo. Me deseje sorte, galerinha. Quer dizer, não precisa de sorte. Só precisa do bug. É como eu falei. Tem que estar andando. Indo e voltando. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Demons Detective. Coco. Vamos lá. Snark Mer. É porque eu quero mostrar pra vocês sem... É... Sem simplesmente cortar o vídeo. Porque se cortar o vídeo não valeu o bug, né? Vamos lá. Mais um aqui. Vamos lá. Será que é o giro grátis que eu vou conseguir pegar o Gilgamesh? Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver se não é o giro grátis. Ou se não é agora. Não. Aqui não foi. Vamos lá. Marcos, irmão. Será que eles colocaram o método? Será que eles tiraram esse bug? Isso aqui eu consegui rapidão o Gilgamesh. Mas eu quero pegar de novo pra mostrar pra vocês que eu consegui desse jeito. Desse método. Beleza? Vamos lá. Pronto. Grátis. Agora vamos lá. Depois volta pro outro de novo. Volta pro mundo 1 de novo. Se não conseguiu. Beleza? Aí gasta os outros 150. Aí é que vem a mágica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Eita. Fica... Fica... Porque essa miragem aí que tá mirando. Tá vendo? Tipo, você mira você. Tem que tá vermelhinha. E aí vermelha que acontece a mágica. Mas... Tá completamente pronto. Vamos voltar lá. Tem muito estardante, gente. Por isso que é bom focar em farm. Vocês tem que ter... É voltar em farm. Quer ver? Deixa eu ver quanto é o tamanho do meu chila. 1.431 de 1.500. É, dá ainda. Dá pra tentar a última tentativa. Depois esses personagens de todos vai tudo mudar de feed, né? Pra outro personagem. Vamos lá. Correndo. Mundo 1. Mundo 1. Mundo 1. Mundo 1. Em busca do Gilgamesh. Ó. Vamos clicar aqui. Vai, mundo 1. Vai, personagem. Agora sim. Teletransportando. Olha o estátua aí da frente. Tem uma atualização muito incrível. Muita coisa boa pra gente estar farmando. Tomara que não demore muito pra atualizar de novo. Porque ele sempre... Ele sempre demora, né? Pra atualizar. Vamos clicar em invocar. A ficar. E... Então, simplesmente... Infinite 3. Orber. Aqui. Sumo. Pronto. Aqui. Vamos lá. Ó. Gastar 150 mais o giro grátis. É a última tentativa, né, gente? Eu já consegui pegar um. Mas o Orgão Bezek. Eu não precisava. Porque o Orgão Bezek. É um personagem que eu já tenho. 7 estrelas. É o... Eita. Vamos clicar aqui. Eita. Eu já tenho Meliodas. Já estão todos os personagens. Pra quem acompanha meu canal diariamente. Sabe que eu já tenho vários. Quase todos os 7 estrelas. Se eu não tenho os 7 estrelas do Esqueleton. Se eu não tenho os 7 estrelas. E simplesmente do... Do Tower Mode. Porque eu foco muito no Tower Mode. Porque é muito... Muito tempo. Mas ganha muito Stardust. Então... É muito bom. Você está fazendo essas missões diárias. Meu Deus do céu. Por que eu não estou conseguindo agora? Vamos lá. Rapidão. Tem que ser rápido. Uau. Uau. Almo menino. Lame. De novo. Eles colocam os personagens. Nada a ver, ó. Ó. Vamos lá. Ó. Tem esse. Giro de 10. E mais o giro grátis. Será que eu não vou conseguir, galerinha? Vamos. Eu consegui. E eu mostro para vocês que eu consegui pegar o personagem fazendo isso. Mas dessa vez. Eles... Como eu já peguei. Eu acho que ele não quer que eu pegue de novo. Mas vamos lá. Vamos devagarinho. Pronto. Devagarinho. Ele vai para baixo. Devagarinho. Ele vai para cima. Vamos lá. Essa girar. Eita. Pronto. Agora vamos do giro grátis. Última tentativa de 10. Vamos lá. Mas esse bug realmente funciona. Porque eu consegui pegar. Como eu acho que eu já tinha pegado. Não consegui pegar agora mais, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui. Atualização. Se você quiser ajuda aí no AllStataDefense, comenta a hashtag eu. Para me estar trazendo a atualização incrível. E eu vou estar... Ou. Porque eu já trouxe no último vídeo, né? Então, quer que eu traga. Se você quiser ajuda para me fazer. Não só da atualização, mas de outras. Story Mode. De outras Wages. De outro tipo. Eu trago. Eu ajudo vocês aí. Beleza? Não consegui aqui. Vamos tentar mais um girinho aqui. Rapidão. Um giro de 10. Para a gente encerrar o vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Olha só, galerinha. Olha só. Vendedor. Só, simplesmente, Preto Goku. Meu Deus. Ryugo. Sim, galerinha. Não falei para vocês. Este bug é fenomenal. Este bug é sensacional. Muita galerinha diz assim. Muita galera diz. Marcos, mas se você tiver esses 450 Stardust. Esses 450 Stardust. Mais o giro grátis. Ficaria fácil. Eu digo não. Porque, no caso, vai ser 30 giro de 10. Mais 3 giro de 10 grátis. 3 giro de 10 grátis. No caso, dá 40... 30... Ou 3 giro de 10. Não. Dá uns 60. Dá muito giro aí. Eu sei. Mas, galera. Muita gente gasta 3, 4 mil Stardust. E não consegue. Então, já consegui aqui pegar o personagem. Aqui, para vocês terem noção. Já consegui pegar. Agora, vou tentar pegar o 5 estrela. Claro. Não neste vídeo. No próximo vídeo. Porque agora, vou estar trazendo o showcase desse Gilgameshi 7 estrelas. O Gilgameshi. Já vamos clicar em recente. Vamos clicar em aplicar. Com certeza. Vamos tirar aqui o personagem. O Tanjiro. Sim. Vamos tirar o Tanjiro. Opa. Vamos sair aqui desse mundo. Ou sair desse banner especial aqui. Porque o banner Z e o banner Y vai ter, simplesmente, os personagens novos que veio aí. Já vamos clicar aqui. Tanto de personagens 6 estrelas. Então, vamos clicar em recente. Aplicar. Porque esses personagens estão bugados. Esses personagens não são recentes. Raridade. Aplicar. Ok. Não. Está muito bugado. Eu acho que é por isso que funcionou. Mas aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos ver qual é o nome que tem. É o S.A. É o nome. S.A.G. King. Mas é só colocar S.A.G. Já aparece S.A.G. Vamos só colocar S.A.G. Pronto. Assim. S.A. Que bugado, gente. Está bugado mesmo. Por que não está aparecendo? Então, pode evoluir. É mais fácil. Agora aparece. Você fecha aqui. Ok. Nossa. Que bugado. Então, eu volto com vocês no próximo vídeo. E valeu. Porque bugou aqui. E valeu. E valeu. E valeu.